Suiz diz, edica a sua música Mete mais molho, pra cá não adoro Bolsa dos bolsos, mas freia não é tecnicão Mas freia não é tecnicão E a cabine é minha mãe, e a cabine é minha mãe E a cabine é minha mãe, e a cabine é minha mãe Vamos lá, cabine, 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 cabine Capri, 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 capri Certo voi! Se convolvem! Se revólve, dribando Se convolvem Se revólve, dribando Se convolvem Se revólve, dribando Se revólver, dribando Se convolvem Se convolvem! Se Teen callejim que tem поэтому Se convolvem até a bandaigma Meus mo a bris, meus mo a bris Nua Ela me de si que vá me a bris Agora começa a bris Pabula Abro amiga Nua Abro amiga Cheia era vir e cita. E a capi que tá matando Tá abri Tá abri Tá abri Tá abri Tá abri Com um pé Com um pé Com dois pés Com um pé Com um pé Com um pé Com dois pés Com dois pés Tá umas pírolas Estris Estris Assiste Rá 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 Max Brown é técnica E a capi da minha mãe E a capi do teu pai E a capi da minha mãe E a capi do teu pai Vamo lá Tá abri 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 Cê Toma Cê Rebono Rebono Cê Rebono 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 E a capi da sua music Seu blogger da cidade Nos paga É capi Nos paga É capi Nos paga É capi Sê Das Mas paga É capi Nos paga É capi Muna é salariada, todo mundo gosta, não se mexe muito, poupa essa guia espanhina Outros é essa hora, love é love é love, outros é essa hora, mimo é mimo é mimo Eu aqui é de Aragoa, tipo só vindunha Vamo lá, vamo lá, toma, vamo lá, meta, vamo lá, pira, vamo lá, espeta Vamo lá, toma, vamo lá, pira, vamo lá, espeta E a cabina é minha mãe, cê, 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 e a cab E aí E aí E aí E aí é capri, é capri! é capri, é capri, é capri é capri, é capri, é capri Alice boy DJ Suculenta 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 Suculenta